No vídeo de hoje, imprensa teme o calor e diz que o operário é favorito contra o Paissão do Nacuruzú. Nós vamos jogar o operário, o Osiris, numa situação de 40 graus. Porque você vai sair de um clima aí de 12 graus aí na madrugada para uma temperatura de quase 40 graus aí. É galera, é isso no que você ouviu. Após a imprensa falar que o operário era favorito, agora eles temem o calor de Belém do Pará. Isso é uma caliúnia, uma caliúnia, você sabe o que é uma caliúnia? É, estão com medo do calor desses 40 graus que eles vão pegar na costa. Você vai ver tudo isso e muito mais, mas antes do vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal, curte. É muito importante, torcedor paraense, você curtir o vídeo para chegar em todo o Brasil e eles veem a potência do nosso futebol, beleza? Beleza! Vamos deixar o Pix, quem quiser doar aquele um real para a gente fazer a coleta do notebook, eu agradeço. Então você já sabe, dá o play, produção! Bora! No domingo, especificamente, nós vamos jogar o operário, o Osiris, numa situação de 40 graus. Ou perto disso. Nós vamos ter parada técnica, nós vamos ter isso tudo. O jogo está marcado para as 16 horas, às 4 da tarde, em Belém do Pará. Você conhece Belém do Pará melhor do que eu. Tem três mangas na cabeça. Exatamente, é uma cidade que tem manga na avenida principal. Então você tem que, cara, com certeza, você não pode pegar jogador que está voltando agora do departamento médico e dizer, vai lá e corre 40, 50 minutos aí embaixo desse sol escaldante e mostra o teu melhor, arrebenta. Lá em Belém do Pará, lá em Belém do Pará, lá é quente pra burro. Quer ver a temperatura lá? Agora, lá em Belém, 31 graus. Agora. Agora. Está fresco lá, hein? E domingo, a mínima vai ser 24 e a máxima 32, previsão de chuva lá pra Belém do Pará. Agora, lá chove, né? Três da tarde. Normal. É, o encontro é antes ou depois da chuva, né? É, é encontro marcado com a chuva. Com certeza. E eu já vi, já constatei, eu falei assim, será que é verdade, né? Algumas vezes, já deve ter ido a Belém umas 5, 6 vezes aí, eu falei assim, aí você fica com aquele negócio da cabeça, será que é verdade? Será que funciona? Aí você, quando chega ali perto, começa realmente a surgir as nuvens e chuva. E chuva. Dali a pouco, vai embora a chuva e o sol vem. E o calor vem. E o calor vem. Bom dia pra você e vou te dar um conselho agora. Diga. Dá um conselho. muita vitamina C, se proteja, porque você vai sair de um clima aí de 12 graus aí na madrugada, para uma temperatura de quase 40 graus aí. Então, toma cuidado, se cuide e vai com Deus. É, sabe quanto que tá lá agora? É. É. Mas no final da tarde, no meio da tarde é 40. Então, bastante vitamina e se cuida. Com certeza. Bom dia mais uma vez a você, Joel, Diomar, Sardinho, Jean, todo mundo que tá acompanhando. É, galera. Agora vocês vão ouvir, eles falem mais uma vez que o operário é favorito e que eles não vêem o país sendo favorito. que o fato de ele jogar na casa dele com a torcida não dá o favoritismo ao papão. Vê se pode. Te liga aí. Então, obrigado, porque eu também vou. Não conversamos sobre isso. Não. Nem ali fora, nem dentro, nem lugar nenhum, mas eu também. Por quê? Eu teria que dizer que o Pai Sandu é favorito porque vai jogar em casa? Eu teria que dizer que o Pai Sandu é favorito porque o campo está, o estádio estará lotado? Só. Aí, eu pego exatamente o que você disse agora e eu não consigo. Obrigado, professor. Mas é verdade, Júlio. Eu não consigo dar esse favoritismo todo. Então, um grande jogo lá no domingo depois da chuvinha. É, isso tem mesmo. Não tem jeito. É, chegou, deu três horas, três e quinze, três e vinte e cinco, ela vem. E depois ela vai também. Tanto é que eles trabalham debaixo da chuva, normal, como se não estivesse chovendo. Também não é um aguaceiro. Toda certeza buscar essa vitória lá em Belém do Pará. Eu acho possível, né? É um jogo difícil. Ninguém está falando aqui que o Operário vai ser barbada, nem favorito. Mas é um time que, assim, a priori, você analisando as opções, principalmente o elenco do Operário, ele, individualmente, ele é melhor que o do Paysandu. Eu não tenho medo de errar em falar isso. Do outro lado, o Paysandu conseguiu uma vitória interessante fora de casa contra o time da Chapecoense e busca melhorar a sua campanha como mandante na Série B, porque, apesar de estar invicto jogando em seus domínios, os números não são tão bons assim do lado de lá. É, pessoal, vocês ouviram mais uma vez eles falarem que o elenco do Operário é melhor que o Paysandu e que ele não tem medo de errar e dá o favoritismo ao Operário de Ponta Grossa. Vê se pode. Um jornal lá da cidade de Belém dizendo que não deu nem para o ser os ingressos. Então, a rapaziada realmente vai para o jogo e eu não tenho dúvidas que vai pressionar de todas as formas e o Operário vai ter que estar preparado para realmente enfrentar essa pressão lá na Curuzu. O Paysandu faz horas que não ganha na Curuzu, tá? As duas últimas vitórias, a última vitória dele na Curuzu foi contra o América Mineiro por 2 a 0 e as duas últimas vitórias do Paysandu foram fora de casa, 5 a 3 no Ituano e 2 a 1 agora na Chapecoense. E aí, nesse intervalo, o Paysandu teve o empate com o CRB. Exatamente. Então, os dois últimos jogos na Curuzu, o Paysandu não venceu. Tem 41% de aproveitamento muito baixo, né? E são três vitórias, seis empates, o time que mais empatou na competição. Paysandu, bom dia para você e vou te dar um conselho agora. Diga. Dá um conselho. Muita vitamina C, se proteja, porque você vai sair de um clima aí de 12 graus aí na madrugada para uma temperatura de quase 40 graus aí. Então, toma cuidado, se cuida e vai com Deus. É, sabe quanto que está lá agora? É. É, mas no final da tarde, no meio da tarde é 40. Então, bastante vitamina e se cuida. Com certeza. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Deixa o like, inscreva-se, curte. Ative o sino de notificações. Se quiser, dou alguma coisa para a gente, para ajudar a gente a comprar um notebook. Eu agradeço. Até o próximo vídeo. Fui. Valeu. Fique com o último vídeo. Fique com a lotação total da Curuzul. Então, o operário é atração lá em Belém do Pará, nesse domingo. E a expectativa é de que jogue bem. Só que todos nós, e agora não é mais o Ivan Virices e o Osiris Nadal. A comissão técnica do operário, o conselho gestor, a diretoria, a torcida, todo mundo, a imprensa do estado do Paraná, está todo mundo cobrando o operário ferroviário. Mas que história é essa de estar em terceiro lugar, com 21 pontos na tabela e só fazer oito gols dentro de um campeonato? Então, é isso que está ardendo, Osiris. Nada de que operário... Ah, vai entrar em... Nada, não vai entrar em problema nenhum. Mas nós precisamos que esse time acorde e faça gols, né, Osiris? O grande problema... Essa gente inventa cada coisa...